A Câmara Municipal de São Filipe acompanha a únicas atividades de Semana de Artes de São Filipe, organizado para a Câmara Local. É uma oficina de confecção de estandartes e bandeira, que tanto pode ser usada no Carnaval, como também no ciclo de festividades de bandeira de Jardufogo. Essa é uma oficina que foi dada para integrantes de Bonde Lírico, que é um bloco carnavalesco que vem lá de Recife, na Brasília. Câmara Municipal de São Filipe, que é um bocadinho de experiência de Carnaval de Brasil, que é considerado um dos melhores do mundo. Por isso, durante a sétima edição de Semana de Artes, é que perdeu tempo a trazer o lado de terra de samba, dois formadores para vender uma formação no artesanato. Essa formação serve para a China de gente fazer bandeiras de estandarte, que serve para enfeitar festas populares no Carnaval, e festas de santo, que também é uma das tradições fortes na Jardufogo, que gente tem feito com ele e é que até brinca com ele próprio. Durante três dias, caís a bandeira na Bila, sirvi de uma pequena oficina de artesanato para que se formandos, na onde que se bate a prender a fazer bandeiras de estandarte, com alguns materiales que que se formador trazê lá de Brasília, cima, por exemplo, chantuns, veludos, galões dourados e torceis. A formação teve poucos participantes, mas que esse pouco que aproveitá-lo foi meio rei de importante. Vitor Gonçalves, que está à frente do grupo Carnaval Fecha da Terra, para ele prender as suas técnicas próprias que ele também esteve para este trabalho, já para o Carnaval fica mais bonito. Por acaso, é uma formação onde é que ele prende umas técnicas simples, mas são importantes. Talvez, na hora que ele não está projetado, ele não vai ficar com as suas dúvidas, mas que ele não vai fazer máscara, vai fazer coroa, vai fazer isso, mais aquilo. Mas com as técnicas simples que as ensinadas mostraram, coisas que é prático de fazer, ele prende fazer as suas coisas com a sua criatividade. Por isso, hoje, ele produz e tinha o Bandosli, que fica excelente, que é nosso próprio nome, que é o Miquelangata conseguiu fazer bairro. Mas a Miquelangata, sem nenhuma técnica de nada, não fazia de meu, fica excelente, fica bonito, não gosta dela. Então, também é algo que não pode bem praticar durante o Carnaval, e bem dar mais brilho para o nosso Carnaval ali na Fogo. E em termos de material, que nós trabalhamos com ele, material esquinoso, já trabalhamos com ele ali na Fogo, e a novidade é que as materiales que nós utilizamos. A maioria é material que próprio nós também conhecemos a primeira vez, mas alguns já trabalhavam com ele ali na Fogo. Mas tem material ali que nós também usamos para a primeira vez, e nós já não mexemos nos povos, para não ficar com parceria com ele, para ajudar a arranjar com os materiales também, essas disponibilidades. Sim, mas Paulo Pires é um de que alguém que gosta de brincar se faz essa bandeira também, por isso ele mostra bastante contento com essa iniciativa de Câmara, e ele faz a própria melhor bela, só para curiosidades, e quando ele tem o sentido, e está junto com esse aprendiz. Bem para mim fazer um bom live, canto um antigo ali, uma tchau interessante, e logo um fica, começa até junto com esse, desde o início. É um curso muito mais bom, principalmente para nós, que está brincando com a bandeira, e carnaval também. Mas é pena porque é participação, é pouco, só pouca pessoa ali, devia ter mais pessoas, nunca sabia qual que é motivo de razão que caça tanto de pessoas ali, mas eu te deixo muito a desejar, é uma ideia brilhante realmente, porque a coisa que se aprende ali, pode bem usar, por exemplo, eu sou uma pessoa que é dedicada muito a bandeira, sempre a bandeira, e o São Pedro, pode fazer estandarte ali, que me prende a fazer ali, de diversas formas, para usar a própria bandeira. E a técnica que se compreende ali, é completamente novidade, e o que eu tinha noção desse coisão. Não, por acaso, esse estandarte ali, não é coisa que não é de mais enar filme, principalmente com esse filme, tem que trazer histórias de coisas antigas, eu sempre tenho aquele estandarte, às vezes na parte de castelos e outras coisas, eu nunca até imaginava, mas era dessa forma ali, que ele está fazendo, é que eu faço, eu tenho que ele, mas essa china, eu faço daquela forma ali, depois vou poder fazer na pano, ou seja, com esponja, é impressionante. Quem é que também, que perdeu a oportunidade de participar nessa formação, é Carla Sofia, e ele, para me aprender, monta e coisa, que tem ele também, e não, outros órgãos. Eu aprendo novas técnicas, de cortagem, de papel, de panos, para trazer, que também, do que eu conchevo, é uma formação, tchau produtivos, de prender tchau. Essa formação é fruto de uma parceria entre Câmara Municipal de São Felipe, Instituto Guimarães Rosa, através da Embaixada de Brasil, na Cabo Verde, e Casa Bandeira, formador Cídica Valcante, que está a fazer parte de bloco, o Carnaval de Recife, que tinha uma bonde lírica, para mim, ele gostaria de intercâmbio cultural entre os dois países, e até ele fica espantado com o talento de artistas, lhe de fogo, não só. É uma honra e um grande prazer estar aqui em Cabo Verde, com a possibilidade desse encontro de culturas, esse intercâmbio, e principalmente, estar com esses grandes artistas desse país, que muito eu admiro e respeito. E durante estes três dias, quais os tópicos desenvolvidos? Inicialmente, nós fizemos uma fundamentação teórica, a respeito da tradição, dos estandartes, das bandeiras, e a partir disso, nós começamos a desenvolver técnicas, várias técnicas de confecção dos estandartes. Técnicas de bordados tradicionais, técnicas contemporâneas, onde a gente, baseado nessas técnicas antigas, a gente traz para os elementos e os materiais contemporâneos, e usa diversos tipos de colas, por exemplo, juntamente também com a costura, que é tradicional, na confecção desses estandartes. E, nesta oficina, tive a oportunidade de trazer diversos materiais do Brasil, e são materiais que eu acredito que vão fazer, a partir de agora, parte dessa tradição do carnaval. Nós trouxemos xantuns, que são pedras brilhosas, galões dourados, também conhecidos como passamanarias, viludos, torçais, elementos próprios para o bordado. Formação no artesanato para trabalhos de bandeira estandarte é uma das novidades na sétima edição de São Felipe Semana d'Arte, que decorre de 1 a 7 de novembro. Obrigado. Obrigado.